Felipe é dono de uma hamburgueria, tinha acabado de abrir quando recebeu uma ligação assustadora. Eles ligaram perguntando quem estava falando, porque eles queriam saber o nome da pessoa, né? E estava bem assim, bem agressivo na voz, estavam pedindo um pix, perguntando qual era o local, qual era o meu nome e o nome do local e confirmando o endereço. Como se fosse um cliente no começo ali e o pessoal insistiu, falando, eu quero é o pix, o pix de mil reais, faz mil reais porque senão eu vou descer e eu vou matar todo mundo. Eu vou metralhar todo mundo aí e não saia aqui fora, a gente já está aqui esperando vocês. Eu só quero ir embora de Goiânia, encher o tanque da caminhonete e ir embora. Felipe não se apavorou e logo entendeu que se tratava de um golpe. Eu já percebi, já mantive a calma, porque já tinha cliente na loja, tinha os funcionários, eu pensei, falei, opa, peraí, às vezes pode ser verdade ou não. Mas eu fui mais pelo golpe, por ver vários golpes que acontecem através do celular aqui em Goiânia. Os bandidos pegam o telefone e o endereço do comércio aleatoriamente na internet. Diante da ameaça de invasão, pedem dinheiro via pix. Muitos comerciantes já receberam essa mesma ligação. No fim de semana, a funcionária de uma padaria no setor Bueno entrou em pânico quando o bandido fez ameaças por telefone. Eu entrei em um pânico estranho, falei com minha gestora que a gente ia ser assaltada, que ia assaltar a loja. Naquele momento eu olhei, tinha muito cliente na loja, tinha minhas colegas de equipe. Instantaneamente comecei a chorar devastada, um pânico total. A polícia militar foi acionada e chegou rápido. Fomos ao local, entramos em contato com a solicitante e essa informou esse fato para a gente. A gente verificou que a caminhonete não estava próxima, fizemos o patrulhamento, mas não foi localizado a caminhonete nem os indivíduos armados. Como tem sido um golpe frequente, Felipe aconselha os comerciantes a manterem a calma, caso aconteça com mais alguém. Você se alerta para tomar cuidado e até para os funcionários não se assustarem. Por quê? Porque às vezes a loja está cheia, então pode causar algum surto ali, um pânico, todo mundo e alguém acabar se machucando. Então se acontecer, entra em contato com o dono ou se não já liga para a polícia que ela vai informar direitinho quais são os passos que vocês vão fazer.